Esse teu tipo de estratégia funciona para uma pessoa que está começando hoje. Eu tenho 20 anos de mercado, eu não preciso disso. E eu devolvi para ele, primeiro que eu não sou o chefe dele, eu sou só o consultor, eu só devolvi para ele dizendo que se tu não fizer o que a gente está pedindo, vai ser medido por uma métrica só. Vendeu, tu é bom. Não vendeu, tu não é bom. Então, vamos construir juntos para mostrar que a gente tentou, a gente fez 800 ligações, essas 800 tantas viraram vendas, tantas viraram cotações, a gente conseguiu, a gente perdeu para o preço, por prazo, por estoque, para a gente construir algo junto. E aí, depois de um tempo, ele conseguiu entrar no nosso jogo e construir a venda como resultado e não como simplesmente uma consequência de deu certo ou não deu certo hoje. E nessa questão de métrica, o que eu vejo também, se não está bem definido qual é o objetivo daquele funcionário, daquele colaborador, em termos do que o gestor espera da função dele, tanto eleva para mais uma atuação. Então, bom, se eu estou atingindo meus resultados, eu estou me esforçando, eu estou fazendo a mais, eu posso puxar o resto das pessoas, mesmo não sendo líder, mas como colega, e o contrário também, e acredito que acontece mais o contrário. Bom, eu tenho aqui, estamos entre 4, 5, 10, quantas pessoas forem na equipe, e tem alguém que está, talvez, ganhando o mesmo que eu, remunera o mesmo que eu, tem o mesmo reconhecimento, ou até maior porque é amigo, porque tem uma relação mais pessoal com o gestor, tem o mesmo reconhecimento. Então, eu, normalmente, se puxa mais para baixo, e o rendimento do todo acaba sendo prejudicado, né? Então, essa questão de métrica é difícil definir o que vai, como avaliar o funcionário, como avaliar o colaborador, mas com certeza faz diferença para não desmerecer ou merecer alguém que não deveria, e aí todo o negócio acaba sendo prejudicado. E a gente vai falar muito, vocês vão me perguntar, eu devo iniciar e terminar o nosso podcast falando sobre clareza de onde quer chegar. Fica muito difícil se o líder não consegue. Na parte de liderança, eu acho que a clareza de metas, a clareza de destino, fica muito mais fácil de tu conseguir realmente motivar alguém, ter a disciplina de chegar onde a gente quer chegar, mas eu vejo muito que falta clareza, porque nem alguns empresários, alguns líderes, nem eles sabem onde querem chegar. sabem talvez que querem aumentar a venda, que querem diminuir custos, mas não comunica com clareza essas métricas, e aí fica difícil da gente trazer equipe para o nosso lado se eles não sabem onde é que a gente vai, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.